A CIDADE NO BRASIL A tristeza, amor, só nos causa dor Volta, vem cantar Para esquecer a sua mágoa Que traz os seus olhos rasgos d'água Pronto, não precisa você mexer em nada A vida nesse mundo só nos dá prazer Eu fico muito triste em lhe ver sofrer Você é a leitinha do meu lar Volta novamente a cantar Ué, mas a segunda não é assim Não tem Olga nenhuma aqui A segunda que eu conheço é Mas essa aqui é mais bonita A vida nesse mundo só nos dá prazer Eu fico muito triste em lhe ver sofrer Tá pronto, viu Marisa? Então fica isso Tchau, tchau